Tem uma frase do Brett, diz o seguinte Só existe uma coisa pior do que roubar um banco Que é fundar um banco Um ex-banqueiro falando isso Eu não fundei o banco onde eu fui sócio pela primeira vez Mas o segundo eu fundei junto com a galera Então eu já cometi um dos maiores crimes Gastar o resto da minha vida tentando consertar Esse grande desvio da minha vida Que teve, eu já expliquei várias vezes Tem todo o meu histórico, onde eu nasci, o que eu aprendi, o que eu achava E sou muito feliz de estar aqui hoje Com tudo que eu aprendi e usando isso Para uma coisa que eu acredito ser útil Para as pessoas Mas a verdade é que o Brett falava que só tem uma coisa pior Do que roubar um banco Que é fundar um banco O Marçal adicionou uma coisa Porque ele roubou um banco Quadrilha de furto a banco Ele fundou um banco Porque ele estava dizendo para todo mundo que ele fundou um banco Agora não sei o que Só que o banco que ele fundou é um banco falso Que não existe É um banco que não está registrado no Banco Central E que cobra dinheiro das pessoas Para botar dinheiro num outro banco Que é de verdade Que não cobra nada Então ele conseguiu roubar um banco Fundar um banco falso E dar a volta nas pessoas com esse banco falso Esse é o cara que dá golpe Atrás de golpe Atrás de golpe Atrás de golpe Ontem a revista Piauí traz Alguns casos Pegaram quase todo o meu salário As vítimas da quadrilha de furto a banco Que tinha entre os integrantes Pablo Marçal Candidato a prefeito de São Paulo Então está aqui Mandado de prisão do Pablo Marçal O documento oficial Com a cópia do RG dele Que está anexa ao processo Mas está aqui A carta em papel foi entregue pessoalmente Pela professora de ensino superior Ao gerente de uma agência da Caixa Econômica No Rio Grande do Norte Era 2005 Cerca de uma década antes Do boom dos smartphones e aplicativos A mulher saiu do trabalho E foi até o endereço físico da instituição Reclamar de quatro transações financeiras No documento escrito à mão Hoje ela com 68 anos É o que a gente está falando Ele deu golpe em pessoas mais velhas Que não sabiam onde estavam mexendo Registrou Veio contestar as transações abaixas Depois complementou com ar de espanto Nem sei como isso pode ter acontecido Ela não sabia Mas a Polícia Federal acabou descobrindo A retirada online do dinheiro Da conta da docente Da professora Potiguar Foi feita por uma quadrilha Especializada em fraudes bancárias Cujo núcleo ficava em Goiânia Entre os presos Por elo com o bando Estava o goiano Pablo Marçal Ex-coach Que é candidato à Prefeitura de São Paulo Pelo PRTB É tudo que a gente está falando E é bom colocar assim Nome Colocar uma história Para as pessoas verem que é de verdade É uma mulher Professora A vida de professora Não é fácil no Brasil Uma pessoa que não sabia mexer direito No computador Nos equipamentos eletrônicos dela Já também com idade Ou seja Não acostumada com as novas tecnologias Que tomou um golpe Do farsante Gente É com isso que a gente está lidando A gente tem que vencer O criminoso Para voltar para a discussão Direita e esquerda Esse cara Ultrapassou todos os limites A gente tem que Derrubar O perigo De um 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 farsante Tomar conta Do maior orçamento Do país Para a gente voltar Para a discussão Direita e esquerda Direita e esquerda